Gosto pra caralho quando pega as mina que senta na pica que chega doente Xereca bem quente, essa mina é doente, já tô ligado no seu proceder Vai, bota pra fuder, vai, senta então beber Senta na pica com cara de braba, senta com raiva que chega doente Vai, bota pra fuder, vai, senta então beber Se eu não ligar, ela me liga, essa mina é maluca, só pensa e fuder Se eu não ligar, ela me liga, essa mina é maluca, cada PLC Se eu não ligar, ela me liga, cada face e cada PLC O L.C. sem sentimentos tá tacando tudo Tega, teca, 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 teca Uh, 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 a tropa tá capim, uh, 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 vem parar que vai piru Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma L.C. lançou mais uma Até CD1 pra escutar essa Gosto pra caralho quando pega as mina Que senta na pica que chega doente Xereca bem quente, essa mina é doente Já tô ligado no seu proceder Vai, bota pra fuder Vai, senta então, bebê Senta na pica com cara de braba Senta com raiva que chega doente Vai, bota pra fuder Vai, senta então, bebê Se eu não ligar, ela me liga Essa mina é maluca, só pensa e fuder Se eu não ligar, ela me liga Essa mina é maluca, cada PLC Se eu não ligar, ela me liga Cada PLC e cada PLC O L.C. sem sentimento está atacando tudo O L.C. sem sentimento está atacando tudo A tropa tá cabindo A tropa tá cabindo Prepara que vai vir Apaga a luz e toma L.C. lançou mais uma Até cê deu pra escutar esse